Uma casa de madeira, um terreirão espaçoso para quem vai trabalhar com café, internet aqui, e a torre da internet está lá em cima, estão pertinho, podem andar por tudo aí, vou mostrar para vocês, mangueiras, esse pé de árvore é o que? Lengá, é o de bairro também, guandu, só falta farinha aqui ó, pé limão, faça caipirinha, aqui a cerola, uma propriedade boa para quem quer paz, tranquilidade, rodeado de frutas também, laranjeira, abacate, uma espécie de café, abacaxi, abacaxi isso aqui né, essa aqui é a, qual o nome é? Babosa, babosa é muito bom, uns pés de café, pés de abicaba, um pé de caju para ele também, um pé de caju, e vamos, aqui é o Oropronóbio, o Oropronóbio? É, ah diferente, é porque está maduro, está maduro né, a hora que for dar ele sai, está esperando o Oropronóbio aqui ó, olha que bacana, uma casa de madeira né, vamos entrar aqui, para dar uma olhada nos cômodos, dá licença, aqui ó, uma cozinha, sala e cozinha que é americana, ó, pé direito bom, uma casa bem arejada, aqui aí é um quarto também? Um quarto né, vou mostrar para vocês, eu dou um quarto, dois quarto, ó, esse aqui é para, acaba a cama de casal também ali, apertado acaba né, entendeu? É, olha, essa aqui, mesmo tamanho, igual, e aqui, mas pode ser quarto também né, se quiser, pode colocar guardar roupa aqui, ó, só falta dar uma forradinha, e ela vai parando, e o banheirinho? Banheirinho, tá rebocando, ah sim, para de lavar roupa, beleza, aqui é a lavanderia, rádio de serviço, água encanadinha, aqui tem um tanquinho, é só por água para uns peixes, ah, tinha a piscininha? Eu tenho uma dessas aqui, uns quarenta mil litros, limpa ela aqui e joga água, e ali é o, é um tanquinho que tem umas tilápia aqui, é, queria bem tilápia, só que a água baixou bem, dá uma repousa, tem que colocar um pouco de água mais nela, acho que parou de vir água né, mas aqui tem peixe também, ó, tem um chiqueira de porco aqui ó, não tem porco, mas tem três baia, um chiqueirinho aqui, um pé de amor também, a fronteira tem diversas qualidades aqui né, no sítio, agora, vamos voltar de novo no barracão, que na hora foi esquecido de levar a chave, vou dar uma mostradinha no barracão, beleza pessoal? Então estamos de volta aqui no barracão, o barracão está completo né, olha, uns bosques, isso aqui chama uma bosta de papelão, é de papelão né, esse papelão está guardado também? Os papelão deve estar guardado aqui, o bosta de papelão dá uma, uma seda melhor qualidade, bem larguinho aqui, dá mais de sete metros largura né, olha o bosta de papelão, o bicho não, para quem não conhece, os bichinhos produtos aqui dentro, não tem nenhum com a seda de salvena, mas tem ali um casulinho, aqui ó, foi tirado o casulo do bosta também, enche desses casulinhos, o bichinho entra e faz o casulo dentro, faz o casulo aqui ó, daí passa aqui, que é um coi que empurra, e vai tirando ele, depois põe na máquina, isso aqui é a máquina de desfiar né, isso, o bichinho, ele faz o casulo aqui dentro, aí dentro, e daí quando ele está produzindo, ele entra dentro, que cada cubinho desse faz, daí tem um negócio que faz isso aqui né, isso, e tira, esse aqui, desse aqui entra aqui, ah, olha, vai moderna, já trabalhei com o negócio aí, o nosso é tudo manual, esse aqui, acho que ele entra, ele entra aqui, é pelo jeito, vamos ver lá, olha a máquina de funcionar lá, ele vai pegando e vai passando, isso é novidade até para mim, já trabalhei com isso aí, mas é na mão, esses, são, esses bosques colocados, aqui ó, aqui são, na verdade são os bosques lá, aqueles quadradinhos colocados aqui ó, pode ver que tem um sinalzinha, aqui lota, esse abaixa aí, esse para baixo, e coloca aqueles negócios aqui, daí o bicho está subindo, isso, daí sobe, o bicho quando chega na quinta idade, é colocado, ele sobe, poucos dias, eles deixam tudo seco branquinho, daí só para colheita daí, olha que legal, barracãozinho, olha lá, tem uns espertinho que escapa ali ó, olha um casulo ali, olha lá, tem um punhado ó, tem uns cabrião borboleta indo embora, enquanto os outros, vai tudo para, para a China, é levado tudo para lá, serve para o almoço deles lá, olha, chegamos no final aqui ó, tudo cercadinho, com um telinho para evitar corujas, é isso aí ó, daí arrumar um barracão desse aqui, fica carinho fazer, então ele serve para outras coisas também, se for mexer com gado por exemplo, dá para fazer o retiro aqui ó, colocar as vacas, fazer as baia, e já dá para mexer com gado, mexer com leite, aqui na região, pelas minhas informações aqui, a partir dos 200 litros, o caminhão busca, então você vê, é um lugar bom para fazer o retiro também, se for mexer com gado lógico né, mas, faz um jeito de trabalhar com bicho na seda? vamos ver, então a divisa, ela vai mais ou menos que a Ecalipe ali né, e sobe, e depois fradil morro, vai até, aquela moita para baixo do coqueiro, para baixo do coqueiro ali, para baixo do coqueiro lá em cima, vamos ver se der aqui, é lá, coqueiro lá em cima lá, e depois desce, reto, desce reto, tem o azucalipa ali, e aqui é o trio que vamos para a água né, vamos procurar água, até aqui é três ao queiro, mas tem uma de reserva, tem o reservatório de água, reservatório de água, vamos procurar ele aí, tem mina de água, vamos, para eles conseguirem localizar as minas, é bom, ó, terreno, terrinha, boa para plantar café, tinha cafeticamente, pela mina aqui, aqui vem a outra mina, ah sim, pezinho de bananeiras, e tem um pomaro aí em cima né, vamos chegar no pomaro também, aqui é o reservatório de água, reservatório que vem lá da outra mina né, e, aqui dela, ela fica armazenada aqui, ó que tá, o reservatório protegido aqui, olha, bastante água aqui, a mina d'água tá ali né, não, aqui tem, mas a que joga aqui vem de lá, a mina é da outra lado, ela vem encanada, então essa água é encanada, ela vem encanada, a mina vai para cima ali, a bomba pesca para jogar na casa, e até aqui ela vem em queda livre, e esse reservatório aqui é para, tipo uma caixa d'água, é tipo uma caixa d'água, é tipo uma caixa d'água, ah entendi, a bomba lá embaixo, então aqui é o reservatório de água, aqui tem mais água que embaixo, lá daquele calipto lá para espalho de vidro, então a perrena sobe um, aquele morro e vai fradeando assim, até um coqueiro que está lá em cima lá, tá vendo, depois ele desce, mas estamos indo atrás da mina d'água aqui, e aqui tem água, mas é, é por causa do reservatório, só de que eu vi de galocha, ó, você vê, é um lugar já bom para pôr gado, essa parte bem formadinha, ali é mora, tem barracão, para não passar no barracão para vocês verem, então tem barracão, tem casa, internet, lugar bom que produz café, papasso também, pode ver que o papasso está bem sadio aqui, e vamos descendo até, até a mina d'água agora, ah, aqui ó, para baixo daquela tem a massa de ar, nós estamos indo em um riachinho, que vai ter ali embaixo, vamos descendo aqui, estamos no meio da propriedade, ó, nós estamos chegando aqui no lugar onde, na verdade, é uma mina de água bem forte aqui, ah não, riachinhana, aqui é um, aqui pegava, pegava água também, mas esse fio está desativado, não, o carro está indo para colocar bomba, ah, para colocar bomba, vamos passar essas árvores aqui, é um lugar difícil aqui, vamos pular, olha pessoal, estou encontrando mais água aqui, aqui lá em cima, é um reservatório, e essa aqui é, onde manda a água da pasta, para ser presinha lá no teste lápia, aqui o cabo da energia, que veio colocar bomba, é só instalar bomba, só instalar, aqui, aqui é natural não, é natural aqui, não, mas é, isso aqui era, pedra, isso aqui é um plástico, é um plástico, mas aqui na verdade, é uma mina forte, é, pela mina lá em cima, lá nasce, lá em cima, escorregando para cá, então a gente está subindo, o barranco aqui na reserva, e ali é onde está o reaxinho, onde foi formado, espécie uma, reservatório, onde mandaram água lá para cima, os tentinhos lá, onde criam uns tilapinhas, agora, agora vamos subir aqui para cima, aqui ó, mas por enquanto, estou mostrando a água, que eu vou mostrar a terra, a terra, tem pomar, tem calos, internet, a terra, mais escura, a terra amassapé, e eu estou seguindo o treino aqui, ó, está meio mais complicado, estou com a mão só, e aqui tem que ser agarrando aqui, mas vamos lá, vou dar uma pausa agora, para chegar lá em cima, ó, aqui ó, antigamente era mora ó, um gazinho, pra ir, é um gazinho da planta, antes foi, era café, depois plantou a mora aqui, e a gente acabou de sair aqui, da mata ciliar ali, onde tem as águas, e tem outra, matinha ali ó, tem bastante água também, vamos subir, pode ver hoje, está em pasta aqui ó, quem quiser mexer com gado, excelente também, isso aqui é amora, isso aqui é amora, olha você vê ó, os gaz de amora aqui ó, só que refinou por causa do, do capim, e vamos subindo aqui ó, uma linha boa para plantar aqui, para plantar café, lavoura branca, ou cuidar da amora mesmo, se você tem o barracão pronto, é um pé de pitaya aqui ó, olha tem um pitaya lá no meio ó, quem gosta da pitaya, já tem uns pezinhos, mas estamos em direção ao pomar, que antigamente era uma casa lá daí, o rapaz resolveu fazer a casa mais no centro, acabou o pomar ficando lá em cima, olha lá pessoal, como é chegando o pomar ó, hoje eu vou pedir para o dono, para levar umas laranjas, é doce os laranjados lá? beleza, então tem pomar, um pé bem forte aqui ó, na vermelha, então olha a área aqui, essa área aqui, antigamente tinha dois mil pés de café, e não era desfadinha não né, plantar hoje aquele meio e meio metro, planta mais, aí tem uma estrada que passa por dentro, é uma estrada de servidão dos outros vizinhos ali, mas ali em cima ali ó, tem o pomar, bastante fruteira, então o sítio continua subindo aqui ó, os coqueirinhos, com dor vocês vão ver melhor, vamos virar aqui ó, olha então subindo a macelear, passei nessa parte aqui, aquela matinha ali faz parte também, e essa estrada também, vamos, vamos girar, olha o postinho, o padrãozinho de luz está aqui, o gabão para construir também, ali a pomar aqui para trás né, tem uma gruta aqui, 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 olha você, essa parte é só para o pasto mesmo, mas é, cansadinho para o gabão, agora vamos, para fazer mostrar o restante das terras ali, ali ó, tem essa área, e aqui vai subindo até, perto da, como você enxerga lá, aquela árvore lá, deixa o pé de cambarar, e depois faz parte de anos, subindo também ali, aqui faz parte da reserva, ou faz parte da área de plantio? não, não, daí a reserva assim, vamos, vamos achar uma gruta aqui, para lá que tem uma gruta, vamos ver, deve ter uma gruta particular, quem comprar, opa, acho que é cheio de, capim pagado aqui, na pia, caiu um calipro grande ali na frente, caiu um calipro grande ali na frente, ai pessoal, aqui onde antigamente era a casa, agora ele leva a luz lá na outra casa lá, o rapaz morava aqui, mas ele decidiu ficar mais no meio do café, que antigamente era café lá, olha os cafezal bonitos, para lá, aqui é um pé de pitanga, aqui é um pé de pitanga, esse é um pé de caju, ou caju, tem vários tipos de árvores aqui, caju, tem pitaia, olha ameixa, ameixa tem um nome diferente também né, vespa, vespa, olha ameixa, eu conheço mais como ameixa mesmo, goiaba, olha a manga, mais pé de caju, mais pé de caju, pé de jaca, pézinho de jaca, só crescendo aqui, tá com quanto tempo esse bichinho? uns dois anos, olha as laranjeiras, estão chegando nelas, vamos entrar para cá, proteja bastante ó, laranjeira, tudo produzindo, mais pé de caju, tá com flor no pé de caju, vai dar já então, olha ó, já está produzindo, daí tem pé de jabuticaba, pé de jabuticaba também, então aqui é um pomar bem surtido né, laranja e pêra, laranja e pêra, laranja e feijão cru, tem várias qualidades ó, aqui é laranja e feijão cru, aqui é o jabuticaba né, é o jabuticaba, olha a laranjinha aqui ó, aqui já é aquela maricota já, mexerica, maricota, essa aqui, aqui ó, mexeriquinha maricota, já vai até experimentar aqui ó, daí tem mais pé de jabuticaba para cá, tem bastante pé de jabuticaba, olha o pé de jabuticaba aqui ó, já deve estar produzindo também né, olha a mexerica aqui ó, essa aqui é a mexerica tangerina, é né, é tangerina, deixa eu ver, não é, mas é firme né, acho que é pocana, não é pocana, mexerica mesmo, é laranja e feijão cru, opa, olha quanta laranja e feijão cru ali ó, e aqui às vezes é mais pé de caju, esses árbitros aí, ah, aquele lixo está produzindo já, tem pé de caju, aqui lá também é caju, tem mais pé de caju, laranjeira, caju, laranjeira, é um lugar que dá uma vista bonita, aqui ó, esse marcado aqui ó, acerola, olha lá, tem um pézinho acerola, então tem várias variedades aqui de, de fruteira, não só laranja, mais um pé de jaca, jaca tem bastante, do jeito, vocês gostam bem de jaca, aqui ó, um pézinho de jaca, eu consegui semente esse, esse dia, nem sei nem onde eu guardei, tem que plantar também, então, a área aqui pra cima, faz parte da, da chaca aqui ó, que é bom pra pasta ó, botar uns cabrito, botar até gado, aqui ó, a área vai cair, vai ser bem sadio, estamos chegando na mina d'água, então, deixa eu mostrar aqui, olha lá onde é a casa hoje, ali, a, pode ver que a parte lá boa pra plantar ó, tem uma mora, tem um barracão, aquela que a gente passou também ó, lugar bom pra plantar, e essa área aqui ó, bom pra aproveitar pro pasto, provavelmente, acho que tem uma parte da reserva, pra aproveitar aqui, e olha que lugar, que bairro bonito ó, então, aqui é um lugar bom, vamos fazer casa aqui, é que o rapaz queria ficar mais perto do café, queria ficar mais perto do trabalho né, daí ele fez a casa pra lá, olha que bacana aqui, agora nós vamos numa outra mina d'água ali, essa mina vai pro reservatório, que a gente, você não soca na hora, aquela mina d'água fica bem aqui, no pé do morro, e ela é bem protegida, uma mina que não seca, porque tem essa, essa proteção até do morro aqui ó, já é a proteção, é cheio de bandaneira então, isso aí que dura, olha a água aqui, ele vai por queda, passa por baixo da estrada, e vai até aquele primeiro reservatório, que a gente mostrou, naquela hora, aqui é a mata celiar, a mangueira passa aqui pela mata e desce até lá, agora vamos tocar em frente lá na terra, aqui é a estrada, aqui então, a divisa vai mais na frente né, olha essa área toda aqui ó, ótimo pra pasto, olha o quanto coqueiro lá, olha essa área aqui ó, da planta ó, tem pé de café aqui ó, ela é caída mas não, vai passar a torre aqui ainda, essa parte aqui, a área mais, mais top não é lá, aquele canto ali, tem uma boa área aqui, que dá pra plantar ainda, ou dá pra sanear capim se quiser, criagado, estamos chegando perto de mais pés de manga ali ó, olha tem uns coqueirinha na frente também, hoje tá tranquilo, tem um guia aqui, então tá mais tranquilo da gente andar no sítio aqui, olha os pés de café ó, tá sadio, olha lá, aí mais uns pés de coqueiro, aqui estão no lugar mais alto aqui ó, bom pra fazer caso também, porque olha a vista que dá, pra quem gosta de vista, dá pra ver toda a propriedade, ver as montanhas até as colinas, olha que pico, legal lá na frente lá, olha os cafés aqui, o rapaz tá trabalhando na cidade, por isso resolveu vender, então não tá tendo tempo de, de cuidar do sítio, mas é um lugar, lugar bom pra café região nosso aqui, aqui ó, essa é a questão de cuidar mesmo, então ó, olha como é a divisa lá ó, pega naquele coqueiro, vai no outro, e vai entrando naquele arroz seco, que tá lá na ponta lá, depois vai descendo aqui ó, até chegar ali, aquele passo de capim lá, não é seu né, não, ele desce aqui ó, e a casa tá bem na divisa, passa palhando aquele, aquele café lá, e vai descendo aqui ó, o barracão tá dentro, o barracão já pronto, é só querer, colocar, olha os coqueiros bacanas também ó, lugar bom pra fazer casa aqui ó, pra ter uma vista bonita, olha aqui ó, tem um pomardo vizinho aqui, então como é que é a terra aqui ó, é só cuidar, ela fica bacana, aqui é mais porque tem capim mesmo ó, então não parece tanto, e ela vai descendo aqui ó, fradeando, ela vai naquele ecalipre, depois vira ó, pegando aquela matinha, e pega o barracão, a baliza, vamos ver ali na baliza ali, pra dar uma visão melhor, chegamos, então essa árvore aqui, praticamente ficou como, com a baliza, olha aí sobe reto aqui ó, mais uns trinta metros assim aqui, daí vai descendo, tá cheio de capim aqui, só cercar e pro gado, olha lá ó, daí passa aqueles coqueirinho, vai naquele canto e vai desce, desce reto daí, dá uma linha reta, tem tipo um y de água, tem aquela água de lá, tem aquela ilha que não saiu no meio, e essa água de cá que desce, ah, então se encontra ali duas águas, e faz tipo um y lá embaixo lá, ah, tem dois encontros de água, é um lugar bacana, agora estou na estrada descendo, vai pro canto da, da divisa, olha, tem calipro já formando ó, foi cortado na brota, foi tirado um tanto de calipro, agora está na brota ali, no caso, se a gente formar, é bom ter a propriedade para cercar, mas se for mexer com gado, de repente, olha aqui, essa área aqui, tudo dá para plantar ó, uma área até grande, depois, quer ver, nós estávamos lá naquela árvore, lá em cima ali, tem um trecho que dá para plantar também, tem uns cafezinhos, depois da pedra gruta, tem um trechinho também, e depois, todo lado da, da reserva aí, tem uns trechos bons, aqui ó, nessa beira, é só arrancar esse eucalipto aqui, dá para plantar café também ó, olha o café, o café está melhorando o preço, o pessoal está animando a plantar, dá um negócio bom hoje, bem marcado aqui, em concreto, e, e essa reta aqui ó, para cima aqui, agora, ela é um pouquinho mais caída, mas dá para, dá para, agora estão descendo, onde era eucalipto, foi derrubado, mas já tem lenha, já dá para aproveitar na propriedade, fazer moriões, ou até churrasco, para cortar e secar, ó, essas arvinhas aqui ó, as divisas, vamos descendo aqui ó, o gásinho, esse canto aqui é bom para pasta, já aproveita esse, essas árvores aqui ó, põe o arame, e já dá para, criar gado aqui, o pasta está bom aqui, calça caramba, ó, a gente vê essa reta, para ver as arvinhas lá ó, a divisa, e aqui vai, vai atravessar o mato, que vai chegar lá no, no barracão, de bicho da cedo ó, vamos descer aqui, aqui para cá, já é do vizinho, e para a esquerda aqui é, é do porto detalhe, total de terra, três alquilas na escritura, dois para plantar, pessoal, estamos chegando aqui, na gruta, tem uma grutinha aqui, no pé do morro, ó, você vê o paredão, olha ali, vocês vê ó, a água está pingando ali, adiante ó, sempre dessas grutas, tem muita água, olha aí, tem uma carrocinha guardada ali ó, é uma garagem aqui, aqui não é limpar aqui mesmo, lugar para fazer churrasco, aqui é bom para fazer churrasco, fazer reunião de igreja, é um lugar turístico, tá bom? ó, aqui está mostrando, as nascentes lá em cima, encontro de duas águas, tem as nascentes lá em cima, e tem essa que vem da onde, vem de cima aqui? essa aqui que vem lá da onde, mostrou onde estava a bomba, ah, onde vem a bomba aí em cima ó, você vê, e aqui eu descer para o rio, isso, essa aqui é a que leva água naquele reservatório lá, e essa aqui é aquela segunda opção, tem que levantar o fio lá, ah sim, aqui ó, é água potável, super cristalina, então, excelente, lugar ótimo para fazer estufas, que tem bastante água, estufa hoje, tá dando um bom resultado aqui na, na área agrícola, então aqui na, na mata ciliar, e subindo agora para o, barracão de bicho da seda, está desativado, mas tem lá, quem quiser ativar, só plantar, ou cuidar das amoras, e aí pessoal, saímos da reservinha, agora estamos na parte onde tem, as amoras, está precisando cuidar da amor também, vamos para o barracão, uma área boa para plantar café, quem quiser de repente desativar o barracão, lugar bom para fazer estufas, por ter muita água, vocês viram, tem essa massa ali, que garante a água sempre, e ali onde é o barracão, nós vamos lá, lugar para construir estufa, é muito boa ali, a gente está a uns 20 quilômetros da cidade, 25, pialão né, aqui dá mais, aqui dá mais, o meu dá 19, não, aqui dá 25, dá 25 quilômetros aqui, está afastadinho, para quem gosta de lugar mais tranquilo, rapaz, dá 25 quilômetros aqui, e que nem ele falou, 25 até na casa dele lá, baitinha grande, tem que entrar, andar bastante, mas ele entrou na cidade ali, é 20, é 20, daqui no seu ali, vai dar um quilômetro, é 19, vai dar uns 20, vamos agora subir lá, vamos lá, vamos andar já que está andando, vamos aproveitar a andar, agora vamos andar pelas beiras aqui, pode ver aqui o terreno, aqui tudo para as tratoras, aqui é uma área maior aqui do sítio, bom para plantar, tudo ali é bom para fazer estufa, estamos bem perto da água aqui, tem energia elétrica, tem uma coisa muito boa aqui, na região que é, internet, internet aqui pertinho, internet boa, olha a mata ciliar, lugar tranquilo mesmo, para quem quer vir morar em um lugar onde, é sossegado, isso é muito sossegado, ó, aqui ainda é divisa, desce até, é um metarola, no fundo do eucalipro, para frente alta, tem o eucalipro bem para cá, pessoalmente com abelha ali, e tem abelha ali, embaixo, tem, esse de moto aqui, tem todo um monte de abelha, e a moto eles vão entregar, rapaz, olha aqui, dá para mostrar, para sempre que ele mata ali, vamos até, cadê o coqueiro, olha lá, perto do coqueiro, ele vem assim, perto da gruta, lá, olha lá, o povo lá, estão perto da divisa, olha lá, ele vem para o barracão agora, vou mostrar para vocês, o café do vizinho, podem ver, aqui é uma área mais caída, a mesma coisa que acontece aqui, olha, qualidade do café, e uma área caída também, então é um lugar muito sadio, olha a qualidade do café aqui, que é do vizinho, então é questão de querer investir um pouco, pode formar muito café, se quiser, ou como eu falei, porque, está dando muito agora, a estufa, a estufa de mil metros, já tem um bom salário, agora vamos pegar o, o trilho do barracão, a gente veio para mostrar essa área aqui, olha, a divisa, agora, estão entrando no meio de novo aqui, olha onde nós tivemos, olha, aqui tudo gradeira com o trator, sem problema nenhum, lá o barracão, quem quiser ativar o, é só plantar a mora aqui, para ver que a mora já não tem mais, está fácil trocar agora a terra, terra muito boa, terra massa terra, é uma terra que está de tudo, é de café, lavoura branca, pasto, e, pensa no lugar tranquilo, no lugar você pode, viver com a família estregada, até a internet, como eu estava falando, para cima um pouquinho ali, da casa, passar um estudante, para quem tem criança, idade escolar, não vai ter dificuldade, para que eles estudem, aí, pés de bananeira, pés de manga, pés de manga, tem pés de manga, bastante fruta aqui no sítio, quem gosta de fruta, tem muita, aí, chegamos aqui no barracão, vamos fazer a volta, e mostrar por dentro, ele está prontinho, para trabalhar, então, o sítio tem casa, tem barracão, bastante água, um lugar tranquilo, a terra é uma terra, boa para produzir, a terra é uma sapé, ela fica, acho que no segundo lugar, da vermelha, e no terceiro lugar, vem a arenosa, a arenosa é mais complicado, produzir as coisas, produz também, a barraca foi trancada, ele vai lá buscar a chave, de novo, vamos descendo daqui a pouco, tá bom, vou dar um pausa aqui, aqui também tem um canavialzinho, para cima do barracão, uma caninha boa, mais doce, mais abacateiro, então, se cuidar de tudo, fica muito bom, essa lona azul aí, perto da tuia, tem uma garagem, tem uma garagem, tem uma garagem ali, a lona para proteger, do sol os carros, isso aqui perto da casa, é um pé de enga, enga de baixo, tem uns pés de uva aqui, vamos ver, os pés de uva, tem um pés de uva, tá faltando só, só podar, o uva é assim mesmo, ela parece um negócio seco, mas é por causa da época, se eu fazer a poda, já, aquela laçar, goiabinha que fala, qual deles, isso aqui, isso aqui, dá tipo aquela frutinha goiabinha, pésão de manga ali, é a manga rosa, é a manga rosa, é a manga rosa, pé de manga bom aqui ó, olha essa coisa linda, embaixo da manga, pessoal produzindo aqui ó, embaixo do pé de manga, fica o dia todo, imagem bonita, e aqui, essa é a amora, banana, esse pézinho aqui de enga também né, tem araçá, e aquele na frente ali ó, é o enga, lá é o enga, ó a gente andou tudo lá ó, vamos dentro da divisa, vamos lá, naquele alto, na perca que o querim, descemos, ali, quando tem a gruta, na perca que esse calipro ali né, passei também, opa, achei que era choque, daí, aqui é uma área que dá pra plantar também, tem o pasto aqui ó, é isso aí né, isso, daqui é, segue reto aqui, ah sim, ah sim, onde começou a filmagem, ah sim, segue reto aqui, beleza, é isso aí pessoal, se quiserem visitar essa propriedade, é só entrar em contato aqui no canal, já trago vocês pra conhecer, um lugar, vou avisando, muito tranquilo, um lugar de paz e tranquilidade, pra quem quer, fugir um pouco da, tumulto da cidade, aqui é questão de dar uma, cuidado, limpar, plantar, e, um lugar muito bom, é isso aí pessoal, qualquer coisa entra em contato.